O colegiado gestor também é um dispositivo da PNH. Ele é um modelo de gestão participativa. Ele é uma tentativa de colocar as pessoas no esforço de quem planeja, executa, e quem executa, planeja. Eu participo do colegiado há aproximadamente uns três anos e essa experiência veio para mim, foi fundamental, porque nós falávamos em humanização, falávamos em responsabilidade social, mas o colegiado veio para abrir realmente o nosso conhecimento para um trabalho de humanização no hospital. O colegiado serve para universalizar conceitos e práticas de ações. Na hora que eu estava vindo para cá, eu pensei assim, poxa, que bom que é ir para essa reunião, porque eu vou pegar um pouco de oxigênio para trazer, para chegar no hospital de volta com mais oxigênio, mais vontade de trabalhar a questão da PNH. Já foi criado um colegiado na vigilância epidemiológica, na qual nós fazemos parte. Estamos recebendo assessoria para direcionar algumas práticas nos serviços da vigilância epidemiológica. A partir do momento que um colega do colegiado vem e conta que ele está fazendo isso e está resolvendo as dificuldades que ele tinha no município, a gente para e pensa, opa, a gente pode aproveitar, ou a gente faz algumas alterações, trazendo para a nossa realidade e visualizando como ela vai melhorar o nosso trabalho, e o que a gente vai proporcionar para a população em sentido de melhora.